Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Isso está ficando fácil demais. Sadhana só dormindo. Então, acordar com um alarme, com um acordar repentino, não é a melhor maneira de conduzir sua vida. Quantos de vocês acham que, em um dia de manhã, quando se levantam, sem nenhuma razão, vocês estão simplesmente se sentindo feios, sem nenhuma razão? Se isso estiver acontecendo pelo menos duas, três vezes por ano, se estiver, então você precisa fazer certas coisas antes de ir para a cama. Isso é muito, muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa compreender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Quer seja agradável ou desagradável, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubar isso durante o dia, mas existem muitas interrupções e isso não acontece de forma muito eficiente. Mas se você tiver a tendência de ir para a cama de uma certa maneira e acordar de manhã realmente detestável, simplesmente sem razão nenhuma, isso significa que você está incubando coisas durante a noite de forma muito eficiente, ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos, isso pode causar sérios problemas fisiológicos com o tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Portanto, antes de se deitar à noite, existem certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você estiver comendo carne e outros tipos de alimentos, coma pelo menos três a quatro horas antes de ir para a cama. A digestão terá terminado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você vai ver, isso se resolve simplesmente assim. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome um banho antes de ir para a cama. Vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então, você pode optar por banhos mornos. Não tome banhos quentes à noite. Opte por banhos mornos. Ele faz você ficar alerta. Então, você vai pensar, ah, eu não consigo dormir. Não importa, você dormirá 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor, porque isso vai retirar certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira da pele que você está tirando. Você já reparou? Se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, basta tomar um banho para você se sentir como se um fardo tivesse sido retirado de você. Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele. Uma série de coisas acontecem quando a água flui sobre o seu corpo. Esse banho é um buta shudhi, bem rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Se quiser fazer mais uma coisa, simplesmente acenda uma lamparina de óleo orgânico, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. Qual vocês usam aqui? Óleo comum de cozinha. Óleo de linhaça, óleo de farelo de arroz, ou óleo de gergelim. Qual vocês têm? Azeite de oliva está ótimo. Qualquer óleo orgânico, com um pavio de algodão, basta acender uma pequena lamparina em algum lugar no quarto onde você dorme. Você vai ver, essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder introduzir um cântico, ou se houver práticas noturnas, práticas iógicas antes de deitar, sente-se na cama e faça essa prática. Sabe, se você viver cerca de 60 anos, você, em média, a maioria dos seres humanos come algo entre 11 mil e 14 mil quilos de alimentos. Portanto, isso significa que mesmo aquilo que você pensa que é o meu corpo, não é isso. Ele está mudando todos os dias. Novas informações estão acontecendo e coisas antigas estão indo embora. Então, 14 mil quilos, você não tem que carregar esse peso todo nesse momento? Então, obviamente, o que você tem como um corpo nesse momento é simplesmente uma quantidade transitória de comida e solo, não é? Então, o que você pensa que é meu, também não é. Ele está simplesmente mudando o tempo todo. Essa noite, antes de ir para a cama, passe pelo menos 12, 15 minutos se lembrando. Você não é nem este corpo, nem essa mente. Apenas deite e simplesmente relembre. Esse corpo não é realmente, você. Ele é meu nesse momento para uso, mas ele não é realmente eu. Simplesmente, se você não for capaz de fazer isso, basta associá-lo à sua respiração. Inspiração, eu não sou o corpo. Expiração, nem mesmo sou a mente. Simplesmente, se deite por 12 minutos e faça isso até o último momento até que você adormeça. Isso é algo que você precisa perceber. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto